Olá, meu nome é Cleito e essa é a nossa oficina de produção de vídeos com celular. O que a gente vai ver nessa oficina? Três partes. A primeira parte a gente vai ver roteiro, como é que a gente constrói a nossa história, personagens, história, trama. A segunda parte a gente vai ver produção, como é que a gente produz o nosso vídeo com celular, a parte técnica do celular para você poder gravar. E a terceira parte a gente vai ver edição, como é que eu junto áudio, vídeo, fotografias num arquivo só. E para isso a gente vai utilizar um aplicativo de edição de vídeos para celular. Vamos lá para a primeira parte, nossa parte de roteiro. A gente vai entender bem o que é um roteiro, como é que você roteiriza suas produções. Eu vou usar alguns slides aqui no computador que vai ficar mais fácil para a gente entender. Entendam sempre que roteiro a gente está fazendo o tempo todo na vida. Por exemplo, quando a gente acorda, a gente já está fazendo um roteiro. O que eu vou fazer? Eu vou acordar, vou escovar o dente, vou levantar, vou botar uma roupa, vou sair ou não, vou participar da live e tal ou não. Isso já é uma roteirização. Então, roteirização é um passo a passo do que você vai fazer. É você contar uma história com início, meio e fim. Como é que aquela história vai começar? O que vai ter no meio daquela história? E como é que aquela história termina? Então, isso é um roteiro. Sempre que você for filmar alguma coisa, pense nisso. Que antes eu tenho que fazer um planejamento, ou seja, eu tenho que fazer um projeto. A palavra projeto muitas vezes assusta, mas pense em projeto como planejamento. Eu vou planejar o que eu vou filmar com início, meio e fim. Esse planejamento pode ser tanto mental como escrito. Eu posso simplesmente pensar as etapas que eu vou fazer para realizar aquele projeto, como eu posso escrever as etapas que eu vou fazer. Não importa. O importante é que você consiga realizar. A gente tem a ideia como a principal motivação de um projeto audiovisual. Tudo começa com ideia. A partir dela, eu vou passar pela fase de pré-produção, ou seja, eu vou construir o meu roteiro. Então, a ideia é o primeiro passo. A ideia se transforma no tema do que você quer fazer. E a parte mais importante é a ideia. É você pensar em ideias e transformar essas ideias em histórias. Então, a ideia tem que ser transformada num planejamento. Ou seja, eu tenho que contar uma história através daquelas ideias que eu tive. E toda história vem de uma ideia, um fato, um evento, um personagem que provoca o assunto que será tratado. Exemplo, às vezes você tem sua avó que tem uma história de vida fantástica e você quer contar aquilo através do vídeo. Você quer transformar aquilo em imagens. O que você vai fazer? Você vai fazer um planejamento das perguntas que você vai fazer para ela e aí você vai filmar. E ela mesmo já é história de vida, né? Então, ou seja, você vai transformar aquilo ali em um roteiro, roteirizar o que você vai filmar. Eu posso contar uma história, por exemplo, de um fato que está acontecendo ou que aconteceu. Exemplo, acontece um aniversário na sua casa e você tem que filmar. Imagine que esse aniversário acontece no espaço de uma hora. Agora, se você filmar uma hora seguido, vai ficar um vídeo de uma hora. Ou depois, se você quiser editar, você pode diminuir. Mas quem é que vai assistir um vídeo de uma hora de aniversário, né? Ou seja, talvez sua tia, sua avó vá assistir, mas a maioria das pessoas não vai assistir, porque fica entediante uma hora ali de aniversário. Então, ou seja, se você se planejar antes de começar a filmar, talvez você não precise filmar tanto. Você vai conseguir contar uma história com início, meio e fim, mas de forma mais curtinha. Então, por exemplo, o que eu poderia filmar para contar uma história em pouco tempo ali desse aniversário? Poderia iniciar mostrando o que está em cima da mesa, o bolo, os salgadinhos. Então, eu passava com a câmera ali em cima dos salgadinhos, que aí as pessoas que estão vendo já vão saber que vai ter uma festa ali, porque tem comidas, né? Depois eu poderia filmar as pessoas batendo parabéns. Aí eu filmaria bem de pertinho o rosto de cada um para pegar a alegria, a emoção de cada um ali. Depois eu filmaria o aniversariante cortando o bolo e entregando o primeiro pedaço. Isso também é uma coisa bem emocionante ali, né? Quem é que vai ganhar o primeiro pedaço? E depois eu poderia finalizar, por exemplo, isso com o aniversariante fazendo um discurso. Ou seja, ah, eu estou muito feliz pelo aniversário aqui e tal. Então, vai ficar um vídeo bem curtinho e você contou uma história em pouco tempo ali, ou seja, através de poucas imagens você conseguiu transmitir a história ali. As pessoas que vão assistir aquilo, talvez vão assistir um vídeo de dois, três, cinco minutos ali e já vão entender que foi um aniversário longo, mas você não precisa contar tudo. Então, ou seja, contar a história é você também cortar algumas coisas, você não precisa mostrar tudo. Você vai cortar aquilo que não interessa e deixar aquilo que interessa e que pode contar a história. Ideia é o engenho para dispôr, inventar e representar uma coisa, ou seja, o processo mental fruto da imaginação. Ao encadear as ideias surge a criatividade. Então, gente, eu preciso pegar aquelas ideias que eu tenho que podem ser transformadas numa história e preciso encadear essas ideias para que elas se transformem num processo criativo. E isso é muito importante. Vamos entender um pouquinho como é que eu aumento a possibilidade de ideias para criar roteiros. Bom, quem é mais criativo tem mais facilidade para ter ideias que podem vir a ser um roteiro. História com início, meio e fim. A criatividade pode ser alimentada por leitura, vivência, inspiração, pesquisa, observação, brainstorm, sonhos. Se você quer ser um bom roteirista e escrever histórias, você tem que ler bastante. Tente ler o máximo possível de histórias, das mais variadas possíveis, que isso vai te dar vocabulário e vai te dar mais ideias para você construir. Pesquisa. Se você quer escrever sobre determinado assunto, você tem que estar pesquisando sobre aquele assunto para entender melhor o que acontece com ele, sobre o que ele é. Observação. Você tem que estar sempre observando tudo à sua volta. Tudo à nossa volta pode ser assunto do nosso vídeo. Muitas vezes uma flor do jardim é um assunto do nosso vídeo. Muitas vezes uma pessoa que passa por a gente pode ser um assunto do nosso vídeo. Então, estar sempre observando tudo à nossa volta. Vivência. Muitas vezes os roteiros partem da vivência que a gente tem. Então, a gente tem que ter o máximo possível de viver intensamente a vida. Quanto mais você conhece coisas, quanto mais você se dá a oportunidade de viver determinadas situações, mais você vai ter ali histórias que você pode tirar e aumentar as suas ideias para criar roteiros. Sonhos. Muitas histórias partem de sonhos que a gente tem. Às vezes você sonha com algo e aquilo vira uma história ali. Então, uma coisa que eu faço. Eu deixo sempre um livrinho perto da cama ali para quando eu acordar já anotar e não esquecer. Porque muitas vezes a gente esquece o sonho. Inspiração. Ou seja, a gente tem que estar sempre muito aberto à inspiração. Inspiração a gente tem o tempo inteiro. Então, quanto mais você está aberto a receber inspirações, mais você pode transformar aquilo em roteiros. Brainstorming é uma técnica que consiste no seguinte. Imagina que você não tem ideia nenhuma do que você vai fazer para o roteiro. O que você vai roteirizar, o que você vai filmar. Então, você começa a colocar no papel várias ideias de tudo que você imaginar. Vai escrevendo. Não se preocupe com a qualidade não, mas sim com a quantidade. Depois que você tiver ali anotado umas 20, 30 coisas ali, você vai descartando. Ah, isso aqui não me interessa, isso aqui não, isso aqui não. Até você chegar em um, dois, três assuntos ali que te interessam, né? E aí você vai ter a ideia para o seu roteiro. Outra coisa. Você pode, por exemplo, ah, eu quero fazer um filme, eu quero gravar alguma coisa sobre arte, né? E aí você começa a colocar no papel tudo que orbita em volta da palavra arte, né? Aí você coloca lá, arte, aí você, ah, o que tem em volta da palavra arte? Dinheiro, artista, arte, terapia, né? E aí depois que você tiver várias palavras que têm relação com a palavra arte, né? Escritas ali no papel, você pega aquelas que não tem nada a ver, que você não quer falar e deixa só aquelas que você achar que é interessante falar. Ah, eu quero falar de arte como terapia. Pronto. Aí você já tem um tema, né? Uma temática para o seu roteiro que você vai conseguir desenvolver a sua história. Ao selecionar uma ideia, né? Ou seja, a gente tem que fazer um storyline. O que é um storyline? É o resumo da sua história em poucas palavras, respondendo as seguintes questões. Quem é o protagonista? Qual o objetivo e que obstáculos o impedem de concretizar? Ou uma pergunta básica. O que essa história quer dizer? A storyline é curta e concisa, umas cinco linhas. Pensando sempre em personagem, desejo e conflito. Gente, a maioria das histórias, elas giram em torno de personagem que tem o quê? Desejo, né? A gente quer alguma coisa. Mas existe um conflito ali no meio que não deixa a gente chegar facilmente naquele desejo. A maioria das histórias que você já assistiu, filmes que você já viu, rola em cima disso. Então, sempre que você começar a criar o seu roteiro, a sua roteirização, filme com início, meio e fim, pensa nisso, né? Ou seja, que tem um personagem que tem um desejo, ele quer alguma coisa. Ou ele quer um emprego, ou ele quer passar no concurso, ou ele quer uma fatia de bolo, né? Ele quer alguma coisa ali, mas alguma coisa atrapalha que não deixa facilmente ele conseguir aquilo. É a nossa vida. A nossa vida é um roteiro. A gente vem aqui na Terra buscando o quê? Buscando satisfazer desejos que a gente tem. Eu queria um dia ter uma casa, eu queria um dia ter um grande emprego. Porém, muitas coisas atrapalham a nossa vida. Saúde, às vezes, atrapalha, né? Muitas vezes, alguém nos atrapalha. Então, ou seja, esse atrapalhar é o conflito. Então, ou seja, as nossas histórias giram em torno disso. Personagem, desejo, conflito. Vou mostrar um exemplo aqui pra vocês do filme que a gente fez chamado Deixa Me Viver. Bom, inicialmente, a gente pensou num tema, que é esse que tá no círculo aí, que era aborto. A gente queria falar sobre aborto. E começamos a pensar em vários temas, né? Que é a técnica do brainstorm. Várias situações em volta desse tema. Aborto. Aí pensamos em gravidez não esperada, gravidez na adolescência. Aborto, se você é a favor, se você é contra, né? E aí, depois, a gente foi descartando aquilo que a gente não queria e deixou só o que a gente queria. Brainstorm. Aí pensamos num personagem principal. Quem vai ser nosso personagem principal? Ah, vai ser um adolescente. E qual o desejo dela? O desejo dela é ser feliz, como a maioria de nós, né? O desejo é ser feliz. Mas qual o conflito que ela vai passar que não deixa que o personagem chegue ao seu desejo facilmente? Aconteceu com ela uma gravidez não esperada e o namorado não aceita e propõe o aborto. Aí o conflito dela é abortar ou não. E aí, em cima disso, a gente criou toda a nossa história. O início dela, né? O meio dela e o final dela. Seria a resolução desse conflito. Que no nosso caso, né? Ela não abortou. E ela teve o filho e foi muito feliz, né? Então, ou seja, o que nós fizemos? Pesquisas dentro desse tema aborto, pra entender mais. A gente fez bastante leitura, pegou alguns livros sobre isso. Começamos a ler. A gente fez bastante observação de casos que aconteciam assim. E a gente buscou através da inspiração e entendeu um pouco mais sobre essa história. Então, gente, isso é roteiro. É roteirização. É você trabalhar todos esses pontos aí pra você criar uma história. Então, o roteiro é saber sobre o que você vai falar, né? Se essa história é verdadeira, se é uma história criada, né? É um documentário, é uma ficção. Se tem personagem nessa história, quem são esses personagens? Como é que começa? Como é que termina, né? Qual o meu tema? Você tem que entender tudo isso pra você conseguir desenvolver as suas ideias e transformar elas, né? Ou seja, em roteiros. Então, gente, o roteiro é você transformar imagens e sons, né? Em uma história. É você pensar antes de você começar a filmar. Imagina que você tem que fazer um vídeo mostrando um evento que tá acontecendo, um congresso. E o roteiro está assim. Que imagens você faria? Olha só o nosso texto aqui. Eu poderia colocar uma imagem ali das pessoas chegando, né? Ou seja, das pessoas entrando naquele evento, naquele congresso ali que já cobriria esse meu texto. O local é espaçoso e bem decorado. Posso mostrar imagens de todo o espaço acontecendo, né? Mostrar imagens grandes, assim, né? As pessoas adentrando nos locais, né? Ou seja, vai ficar bem característico do texto. Uma grande livraria estande com venda de produtos. O que é que eu vou filmar? Vou filmar a livraria, vou filmar os livros ali. Posso fazer um close dos livros, né? Ou seja, pras pessoas entenderem que tem livros sendo vendidos ali. Palestras emocionantes e reflexivas. Posso filmar um pedacinho de uma palestra ali, né? Posso filmar o público se emocionando com aquela palestra. Então, olha só a construção de um roteiro, né? Que você vai transformar num vídeo. Com isso aqui, você já sabe o que você tem que filmar. Você não vai chegar lá no congresso e filmar o congresso inteiro. Às vezes é um congresso de dois dias seguidos. Já imaginou se eu filmar dois dias seguidos? Então, com essa ideia aqui, você faz um roteiro simples, né? E você só filma aquilo que tá no roteiro ali. Quando a gente fala assim de só o que tá no roteiro, claro, né, gente? Tudo tem margem. Muitas vezes a gente faz um roteiro e ele não é totalmente amarrado. Você vai, às vezes, ter ideias na hora ali. E você vai lá e filma aquelas coisas que veio na hora ali. Nada é amarrado, tá? Mas é uma coisa que você tem. Ou seja, é um ponto inicial que você tem pra você fazer as suas filmagens. Vamos treinar aqui mais uma parte de roteirização. Imagina o seguinte, você tem que fazer um vídeo sobre um texto que você leu. E esse texto, eu peguei um texto aqui como exemplo que tá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que é o verdadeiro homem de bem. Aí esse texto, ele dá várias características do que seria, né, ser uma pessoa boa, né? Ser um homem de bem. Aí eu peguei uma frase só onde se fala aqui é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Esse é o verdadeiro homem de bem. Então imagine que você tem esse texto aqui, essa frase, e a partir dessa frase você tem que criar um roteiro. Você vai fazer um filme, você vai fazer uma filmagem sobre isso. Bom, vamos pensar naquela lógica que a gente já falou um pouquinho no slide anterior. Vamos pensar em personagem, desejo e conflito. Pensando nessa frase o meu personagem principal seria o protagonista. O protagonista a gente chama que é o personagem principal. Meu personagem poderia ser um homem que o desejo dele é o quê? É ser justo. Ter amor, ter caridade, né? Ele tem todos esses desejos que normalmente são os nossos, né gente? Mas há conflitos que não vão deixar que ele seja justo, que ele tenha amor, que ele tenha caridade. Aí esses conflitos podem ser o desemprego, pode ser fome, pode ser racismo, pode ser N situações que acontecem no meio que vão testar esse homem, né? Para que ele não consiga chegar a esse desejo. Aí eu posso inserir até personagens que vão ajudar ele ou que vão atrapalhar. Eu posso ter um antagonista, né? Antagonista é aquele que muitas vezes atrapalha o protagonista, né? O personagem principal. Posso ter um vilão na história aí que vai atrapalhar esse desejo. Mas também posso ter pessoas que vão ajudar ele a chegar nesse desejo. Então isso aí já é uma forma de você pensar em roteirização. Então, gente, esse é um exemplo de como você pensar em roteirizar, né? Você pega qualquer coisa, um texto, uma frase, alguma situação, e pensa nisso. Personagem, desejo, conflito. Início, meio e fim. Como é que começa esse meu roteiro, né? Qual que é a ideia ali? Como é que se desenvolve essa ideia? Como é que essa ideia vai terminar? Bom, essa é a nossa primeira parte que a gente falou de roteirização. Espero que vocês tenham gostado dessa parte, que vocês treinem bastante. Roteiro, gente, é treino. Quanto mais você treina roteirização, quanto mais você lê, quanto mais você assiste coisas, e você começa a pensar, nossa, esse filme que eu assisti está igual àquela oficina que eu fiz. Ele começa assim, né? Tem o início, depois tem o meio acontecendo, e ele acaba dessa forma. Ou seja, através da observação, você vai ver a estrutura de roteiro que tem nas coisas que você assiste, nos filmes que você assiste, tá bom? Grande abraço, e até a nossa próxima parte, que é produção. Bom, a gente viu a nossa primeira parte aí, como é que a gente cria a nossa história, né? O roteiro, que é a parte mais importante do nosso vídeo, né? Que é as ideias, como é que você concatena as suas ideias. Agora, a gente vai ver a nossa parte de produção. Vamos lá? A primeira dica pode parecer simples e boba, mas é, limpe a lente da câmera do seu celular. Antes de começar a filmar, sempre passe um paninho na lente ali, porque a gordura do nosso corpo vai deixando cada vez mais suja a lente, ou as digitais, ou então, como a gente deixa muito no bolso, né? A lente vai ficando suja. Então, sempre passe um paninho e você vai ter assim uma filmagem um pouquinho mais limpa. Outra dica é, filme sempre na horizontal ou modo paisagem. Quando você filma no modo retrato, né? Ou na vertical, o que acontece é que fica aquelas tarjas pretas do lado. Então, para a sua apresentação, não esqueça de colocar o celular na horizontal, porque quando você coloca na horizontal, você pega muito mais espaço das laterais do objeto filmado. Qualidade da imagem. Prefira sempre filmar com a câmera traseira do seu celular, em vez de filmar com a câmera de frente. Por quê? Normalmente, a maioria dos celulares, a câmera traseira tem uma qualidade maior do que a câmera de frente. E opte sempre pelas opções HD ou Full HD. São configurações de resolução que tem no seu celular, que você pode dar uma olhada nas configurações da câmera se ela está no formato HD ou Full HD. Vai aparecer a letrinha HD ou FHD. E aí você configura que sua imagem vai ficar bem melhor. Áudio. Os nossos celulares, eles têm uma captação de áudio periférica. Ou seja, ele não pega só a nossa voz, mas pega tudo que está na nossa periferia. Então, quando você for filmar, procure ficar o mais perto possível do seu celular, que aí você vai ter uma captação de áudio melhor. E procure um local mais silencioso na sua casa, um cômodo ali que você consiga fechar as janelas, fechar a porta, desligar ar-condicionado, um ventilador que faça barulho, um cachorro que está latindo. E aí a sua captação de áudio vai ficar muito melhor. Já pensou você estar no meio de uma filmagem e o seu telefone toca e começa a chegar aquelas mensagens? Então, para evitar isso, coloque no modo avião. O modo avião vai deixar tudo offline no seu celular e funcionando só a câmera. Assim, você não vai ter nenhuma interrupção na sua filmagem. Iluminação. Assim como qualquer câmera, o celular também precisa de luz para emitir uma boa imagem. Se o local que você está filmando tem pouca iluminação, o celular vai ter que emitir mais luz e a sua qualidade de imagem vai cair um pouquinho. Então, procure sempre fontes de luz para você fazer a sua filmagem. e fique sempre de frente para a luz. Procure na sua casa locais mais iluminados. Procure filmar durante o dia que tem mais iluminação e procure sempre ficar de frente para a luz. Ou seja, se for uma janela, fique de frente para a janela porque aquela luz que entra vai refletir em você e a imagem vai ficar melhor. se for um abajur coloque ele de frente para você se for a luz do seu monitor ele emite luz dá para você fazer se for a luz da geladeira fique de frente para a geladeira você vai conseguir emitir um pouquinho mais de luz em você então não deixe de procurar fontes de iluminação estabilização. Naturalmente o nosso corpo treme um pouco então quando você segura o celular com a mão só para filmar a tendência é que saia um pouco tremida a imagem. Se você quiser uma imagem com mais qualidade segure firme com as duas mãos que vai dar muito mais estabilidade traga os cotovelos no seu corpo que você consegue filmar com muito mais estabilidade procure deixar o seu celular o mais estável possível para a sua filmagem não ficar tremida. Se você tiver um tripé em casa ótimo né seja o tripé esse aparelho aí que você consegue prender essa garrinha aqui ó essa garrinha você compra ela é super baratinha 10, 15 reais você consegue travar o seu celular nela e colocar num tripé ou no mini tripé nós temos mini tripés que são esses aqui que são também bem baratos em torno de 15, 20 reais e aí o seu celular vai ficar muito mais estável para uma filmagem se você não tiver um tripé em casa nem um mini tripé não se preocupe ainda assim dá para você estabilizar como? procure colocar o celular em algum ambiente que ele fique paradinho ali pode ser uma mesa com livros em cima pode ser uma estante o local que você tiver para deixar o seu celular um pouquinho mais estável em relação a estabilização se você conseguir deixar o seu celular sempre na altura do seu olhar na mesma linha vai ser muito bom porque quando você olha parece que você está olhando diretamente para as pessoas em vez da câmera estar mais alta ou a câmera está mais baixa deixe sempre na altura do seu olhar e se você tiver alguém para filmar para você ótimo vai ser a condição ideal porque você se preocupa só com a sua arte ali de fazer sua produção e a pessoa se preocupa em filmar então quando estiver tudo pronto você dá o ok ela vai lá e dá o rec para você você começa a sua filmagem espera sempre três segundos depois de dar o rec para que esse tempo para que você não faça um movimento brusco não dê algum erro e quando você terminar de filmar também espera três segundos ali para finalizar o seu vídeo passamos pela segunda fase que é a fase de produção que é a parte técnica que você precisava para você poder filmar com o seu celular agora a gente vai para a terceira parte da oficina que é a parte de edição como é que você junta áudio, vídeo, fotos e transforma num arquivo que você vai conseguir assistir e para isso nós vamos usar um aplicativo para ser lá chamado KineMaster vamos lá? quando você abrir o aplicativo vai abrir essa tela aqui para você com um nome bem grandão KineMaster do lado direito aqui vai aparecer os vídeos que você já editou se é a primeira vez que você abre o programa não vai aparecer nada aqui para você esse aqui já são alguns que eu já editei desse outro lado aqui a gente vai ter uma bola vermelha grandona é onde tudo vai começar essa bola para você criar seu projeto e você clica nela você vai para essa outra tela aqui onde você vai selecionar a proporção do seu projeto toda vez que a gente vai editar a gente está criando um projeto ou seja, os nossos vídeos vão ser editados dentro de um projeto e aí nós temos a proporção 16 por 9 que é o vídeo na horizontal e nós temos a proporção 9 por 16 que é o vídeo na vertical são as duas que a gente vai usar mais se você filmou tudo no horizontal usa 16 por 9 se você filmou na vertical usa essa 9 por 16 que é o stories do instagram vamos escolher essa aqui 16 por 9 pronto abrimos a tela do nosso aplicativo essa tela aí é o navegador de mídia é onde você vai procurar os arquivos que você filmou que você quer editar ele vai por pastas tem a pasta whatsapp aqui tem a pasta câmera eu vou procurar uma pasta onde eu coloquei os meus vídeos que se chama exemplos bom tá aqui ele abriu pra mim três arquivos de mídia ele tá me mostrando três arquivos de mídia um, dois, três o que eu vou fazer eu vou clicar nesse primeiro aqui e vou dar ok esse botãozinho aqui com a setinha é o ok ou aplicar tudo que você fizer no KN Master você vai sempre clicar nele pra você dar ok então olha aqui o meu arquivo aqui embaixo ok ele veio pra essa tela aqui essa tela que se abriu tá vendo que eu tô mexendo com o mouse aqui ó e tá mexendo aqui em cima aqui embaixo tá o meu arquivo que eu abri e aqui em cima tá o preview a visualização do que você tá vendo aqui aqui embaixo é a minha linha do tempo ela começa em zero e o meu arquivo ele tem 17 segundos então se eu der play tá vendo o play aqui o botãozinho de play se eu der play ele vai passar bem segundo a segundo mostrando o que tá acontecendo aqui no preview vou dar pause então seja meu primeiro arquivo já tá aqui na minha linha do tempo todo programa de edição tem uma linha do tempo tá gente é onde a gente vai editar os nossos arquivos eu vou buscar mais dois arquivos que ficaram lá como é que eu faço isso essa rodinha aqui do meio é onde a gente vai mexer muito porque as aplicações estão todas nela tá escrito aqui ó mídia você vai clicar em mídia e você vai buscar a mesma pasta de novo chamada exemplo e agora eu vou pegar mais dois arquivos que estão aqui e vou trazer pra lá vou pegar esse arquivo aqui da cafeteira essa é uma cafeteira e vou pegar esse outro arquivo aqui que é de um livro opa os dois já estão aqui embaixo dou ok de novo vou aplicar né ó ok pronto tô de novo agora na minha tela onde eu tenho o preview tem o menuzinho aqui e tem minha linha do tempo os três arquivos estão aqui ó o primeiro arquivo que eu filmei foi eu em casa mesmo ó abrindo a janela e vendo o quintal o segundo arquivo que eu gravei foi ó preparando um café na cafeteira e o terceiro arquivo que eu gravei foi lendo um livro ó e tomando café então vou lá pro início agora e dar um play ó observa que quando eu dou play aqui ele vai iniciar meu arquivo ó abriu a janela pronto até aqui eu acho que já tá ok e o meu arquivo tem mais coisas aqui pra frente ó eu não quero essa quantidade de coisas uma noção que nós temos que ter quando eu editar é que edição é sempre contar uma história você vai contar uma história com início meio e fim e quanto menos imagem você conseguir contar essa história melhor então eu vou cortar cortar uma coisa muito importante na edição é onde você vai tirar as arestas e aquilo que você não quer então como é que eu vou cortar o que eu não quero aqui desse primeiro vídeo vou selecionar ele ó ele vai ficar em amarelinho quando ele tiver amarelo quer dizer que ele tá selecionado e tá vendo o botãozinho aqui da tesoura quase todo programa de edição aparece sempre uma tesourinha que é o símbolo de cortar então eu vou passar um pouquinho meu arquivo aqui ó olha ele passando ali em cima abriu a janela opa só até aqui que eu quero eu não quero o restante do lado de cá o que que eu faço clico aqui em cima de onde eu quero ó venho aqui na tesourinha e aí agora tem várias opções pra você cortar aparar à esquerda do indicador esse aqui é meu indicador tá gente essa linha vermelha aparar à direita do indicador quer dizer o seguinte tudo à direita vai ser apagado ou tudo à esquerda vai ser apagado então eu vou escolher a opção aparar à direita do indicador pronto cortei tudo aquilo que eu não queria ó meu vídeo agora esse primeiro clipe ele ficou apenas com oito segundos deixa eu dar uma olhada no segundo vou dar um play aqui ó esse é o do café eu também só quero um pedacinho desse vídeo eu não quero que apareça todo o café sendo processado então vou dar um pause aqui eu só quero mais ou menos aqui quando o café começar a cair ó vou passar um pouquinho aqui opa começou a cair então vou cortar aqui ó seleciono meu clipe venho em tesoura agora eu quero a esquerda que ele corte tudo que tá à esquerda então aparar à esquerda do indicador pronto e agora eu vou andar um pouquinho mais só quero isso aqui de café vou aqui agora cortar novamente tesourinho aparar à direita tá vendo que meu arquivo agora ficou bem menor e sempre clicar em aplicar quando você fizer alguma coisa então vamos dar play de novo ó a sequência chegou tá vendo que tá um pouquinho grande também aqui acho que eu vou cortar um pouquinho antes da mão entrar ó eu quero a mão entra aqui vou puxar um pouquinho mais vou cortar aqui como é que eu corto seleciono amarelinho clico na tesoura aparar à esquerda pronto ok agora ele vai tá bem menor mãozinha passando depois café na cafeteira e agora eu quero essa partezinha da da lendo o livro ó sento na mesa e começo a ler o livro pego o café tomo e deixo o café ali então a partir daqui eu vou cortar também seleciono amarelinho tesourinha aparar à direita o meu clipe inteiro agora ó aplicar meu clipe inteiro agora ficou com 21 segundos antes era um minuto né então ficou bem menor e eu tô conseguindo contar uma história em poucos segundos ó isso que é importante na edição você ter essa noção de que você tem que contar uma história em poucos segundos em poucas imagens ok bom já temos aqui os nossos cortes já prontos onde eu quero mas digamos que eu quisesse fazer alguma coisa mais aqui no meu arquivo dar uma melhorada nele por exemplo a cor eu ia selecionar aqui amarelinho o primeiro clipe ia vir aqui ó em tonalidade de cor e aqui tem os filtros ó se eu clicar aqui por exemplo em frio ele vai me dar várias opções ó se eu clicar tá vendo que a cor tá mudando lá então ele tem várias opções se eu quisesse uma cor quente ia clicar aqui ele ia me mostrar várias opções então eu tenho várias opções de filtro pra colocar nos meus arquivos ó eu poderia fazer isso aqui e depois aplicar a todos e todos os clipes teriam o mesmo filtro ó é importante você manter o seu arquivo homogêneo ou seja todas as cores iguais pra não ficar um clipe com a cor né e outro clipe com outra ok ó tudo com a mesma cor agora outra coisa que eu posso fazer aqui é novamente clicar clicar selecionar o meu clipezinho venho aqui agora ó em ajuste esse ajuste eu posso fazer em vez de ter um filtro de cor fazer ele manual então aqui ó brilho contraste e saturação quero mexer no brilho deixar um pouquinho mais claro ó como ficou bem mais claro né quero deixar um pouquinho mais escuro tiro o brilho contraste quero as coisas com um tom um pouquinho mais escuro contraste e aí você tem saturação intensidade temperatura de cor ganho né tem várias opções aqui e a última opção aplicar a todos tudo que você fizer em um você pode aplicar a todos os outros clipes quando é que você usa isso aqui por exemplo às vezes você fez uma imagem que ela ficou muito clara né então você tem como corrigir aqui em ajuste e dar um contrastezinho a mais ó deixar um pouquinho mais escuro da sua imagem aí você não precisa aplicar a todos às vezes é só esse último aqui que ficou um pouquinho mais claro e os outros ficaram numa cor boa então você mexe só nele nesse ajuste manual outra coisa que nós podemos fazer aqui no nosso vídeo é inserir um áudio nele então como é que eu faço para inserir um áudio tá vendo aqui a minha bolinha clico em áudio aqui em áudio eu vou escolher onde é que estão as minhas músicas uma coisa importante é você já ter umas músicas no seu celular para você poder usar existem vários locais que você pode baixar músicas sem direitos autorais cuidado com a questão do direito autoral tá gente depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso bom aqui no meu navegador de áudio que aparece eu vou escolher onde eu vou buscar a minha música vem aqui em pasta e aí em pasta eu tenho uma pasta chamada músicas então aqui ó apareceram várias músicas para mim vamos ver essa primeira aqui quando eu clico em cima ó quando eu clico em cima ela começa a tocar então se eu quiser essa música eu clico no maisinho vamos para a segunda música ó pause não quero essa deixa eu ver uma outra música que caiba mais aqui nesse vídeo ice cream opa essa música eu gostei vou clicar no mais ó pronto e aplicar ok agora o meu clipe tá com a música aqui embaixo ó vamos dar um play beleza né e uma coisa que eu posso fazer também com a minha música é aumentar ou diminuir o volume dela ó eu clico em cima dela aparece um botão de volume aqui ó clico no volume e aí posso aqui ó tá 100% posso diminuir um pouco mais às vezes a música tá alta pro clipe né pronto diminuir ok ela já abaixou o volume dela outra coisa que nós podemos fazer aqui no nosso vídeo é colocar uma legenda nele eu quero que meu vídeo comece com a legenda como é que eu faço clico aqui nessa opção camadas ó em camadas ele me abre várias opções mídia, efeito, adesivo, texto, caligrafia eu vou escolher a opção texto aqui em texto ele pergunta qual o texto eu vou colocar aqui é dia perfeito pronto dei ok opa já veio pra cá mas ficou muito pequenininho o que eu faço essas duas setinhas aqui eu posso aumentar o tamanho do meu texto diminuir ou posso virar ele ó aumentei posso virar ele pra cá pra lá conforme eu quero vou diminuir um pouquinho aqui vou abaixar um pouquinho viu que não ficou muito bom porque a minha cor de texto é branca e a minha imagem de fundo é branca então você tem que ter quando for editar tem que ter um pouquinho de noção de design né pra você não colocar cores muito parecidas e ficar feio qual é a opção que eu tenho pra mudar o meu texto aqui ó aqui nesse botãozinho eu mudo a cor dele se eu clicar aqui posso escolher por exemplo esse amarelo ficou amarelo alaranjado agora né posso clicar nesse azinho e azão aqui e mudar por exemplo o tipo de fonte então ó mudei pra essa outra fonte aqui pronto outra coisa que eu posso fazer aqui ó é uma animação de entrada eu posso animar o meu texto ó se eu clicar aqui nessa opção fade ou estouro olha só como ele vai mudando ó eu vou colocando animações no meu texto da forma que ele vai entrar vou escolher essa aqui deslizar pra cima aperto ok então vamos ver como é que ficou olha lá entrou o texto então vamos voltar aqui você clica em cima do texto que você criou ele tá aqui embaixo ó tá vendo que ele ficou aqui na linha do tempo nós temos o primeiro clipezinho que é o vídeo depois nós temos aqui o nosso nossa legenda depois nós temos a nossa música o que você quiser alterar você tem que clicar em cima se você quiser alterar a música você clica aqui como eu quero alterar a minha legenda vou clicar em cima dela eu quero que tenha um fundo na minha legenda pra ela ficar um pouquinho mais destacada o que eu faço eu vim aqui no finalzinho ó cor de fundo aí aqui na cor de fundo enable vou aqui colocar isso ó tá um pretinho ali eu gostei dessa cor e fundo de largura total vou selecionar também tá vendo que agora ele tá ó uma linha total vou dar ok deixa eu dar um play pra ver como é que ficou ó que bacana agora meu meu vídeo tá começando com a legenda vamos ver outra coisa que a gente pode fazer aqui aí eu queria que na hora que que aparecesse aqui por exemplo o café tivesse aqui uma figurinha alguma coisa assim vou em camada e tenho aqui ó mídia, efeito, adesivo, texto, caligrafia vou escolher adesivo aqui em adesivo você vai ver vários adesivos que tem aqui dentro olha só os adesivos clássicos opa tem um de um café aqui ó tem muito a ver com o que eu tô fazendo vou selecionar ele olha lá meu adesivo clico em ok e você consegue a mesma coisa do texto ó mexer aqui no seu adesivo colocar onde você quiser então olha quando começar aqui meu café vai aparecer essa xícarazinha que é um adesivo tem várias opções que você pode colocar de adesivo pra quem faz vídeo pra crianças né é muito legal utilizar esses adesivos aí que fica bem bonitinho se você tiver achando a sua linha do tempo pequena você pode vir aqui ó e fazer com seus dedos igual a pinça ó e puxar que você vai dar um zoom a mais aqui nos seus clipes nos seus vídeos ó vamos selecionar aqui o nosso vídeo do café uma coisa interessante que nós temos aqui é esse botãozinho esse segundo botão aqui que ele faz aumentar dá um pan né um zoom no nosso vídeo então por exemplo ele tá mostrando aqui o nosso vídeo nossa posição inicial e tá mostrando nossa posição final o que que eu vou fazer vou clicar aqui e quero ó que aumente aqui tá vendo que eu posso mexer aqui dentro do meu vídeo ó vou dar um ok olha o que que ele vai fazer viu ele consegue dar um zoom isso aí você pode fazer em qualquer clipe que fica interessante um efeito legal outra coisa também falando de áudio que a gente pode mexer é no volume do nosso clipe né não é da música que a gente tá falando não é de cada clipe imagina que você tenha gravado com o celular o áudio não ficou tão bom a voz tá baixa então o que que você faz pra aumentar você clica né pra ficar amarelinho o clipe que você quer vem aqui em áudio ele tá em 100% você pode aumentar aqui pra 200 pra 100 e pouquinho 150 você vai testando até ficar bom isso aqui salva muito aqueles áudios que não foram gravados de forma tão boa dá ok e aí seu áudio vai ficar um pouquinho mais alto né o áudio do seu clipe uma outra opção que você pode ter aqui no seu arquivo pra você editar é você colocar uma transição tá vendo esse sinalzinho de mais que tem aqui entre os clipes esse sinalzinho de mais ele me permite colocar uma transição entre um clipe e outro por exemplo quando meu clipe passa aqui da cortina pro café eu chamo isso de corte seco quando não há transição nenhuma é um corte seco mas eu posso colocar um efeito aqui se eu clicar no sinalzinho de mais ele vai me dar efeitos de transição eu vou escolher aqui uma transição clássica tem várias aqui vou colocar essa mixagem e vou apertar ok vamos ver o que que acontece ó tá vendo que ele mudou um pouquinho a forma de fazer transição entre um clipe e outro não tá mais aquele corte seco agora tem um efeito que ele coloca pra gente então isso aqui é a transição bom feita todas as edições que você queria no seu vídeo é hora de exportar como é que você vai fazer você vai clicar aqui no canto superior direito nessa caixinha com a seta pra cima alguns programas eu já vi diferentes que aparece um simbolozinho de compartilhar vai dar no mesmo tá gente então você clica em cima você vai pra essa tela aqui exportar e compartilhar de um lado você vai ter aqui a resolução a resolução tem a ver com a qualidade do seu vídeo então você tem 4K Full HD HD ou SD o mais indicado pra você fazer aí no seu celular é Full HD ou HD a 4K muitas vezes ele fica um arquivo muito grande então você vai escolher essa segunda opção aí ó que é a Full HD a partir daqui SD o arquivo já fica com qualidade muito baixa e desse lado aqui o que que é isso taxa de frames o que que são os frames frames são fotos por segundo a imagem em movimento ela é composta de fotos normalmente as imagens que a gente vê na TV que a gente vê no nosso celular são gravadas a 30 frames por segundo quando você vê um filme por exemplo normalmente ele é gravado a 24 frames por segundo o que que isso quer dizer que a sua imagem vai ficar um pouquinho mais arrastada vai ficar aquele motion blur na tela uma coisa mais bonita mas normalmente você vai sempre exportar em 30 ou você vai escolher aqui Full HD ou HD os dois tem a qualidade muito boa escolher sempre 30 frames e aqui abaixo você consegue mexer um pouco na qualidade você tá vendo um pouquinho mais abaixo aqui que ele vai te mostrar o tamanho do arquivo cerca de 11 megas se eu mexer aqui um pouquinho nessa setinha nessa linha ele tá aumentando aqui já foi pra 26 o ideal é que você salve sempre em alta qualidade pro seu arquivo ficar melhor porém você tem que ter o seguinte cuidado se você for colocar o seu arquivo no WhatsApp o máximo dele eu acho que atualmente é 65 esses valores sempre mudam pode ser que eles aumentem um pouquinho mais então seu arquivo tem que ter abaixo de 65 megas pra ele ir pro WhatsApp se não ele nem é carregado então você tem que sempre ficar de olho nisso aqui pra onde você vai exportar se você fez um arquivo e quer colocar no YouTube sempre coloca na alta melhor qualidade possível se você quer colocar um arquivo no WhatsApp fica sempre de olho aqui pra ver se a qualidade tá abaixo de 65 pra você conseguir finalmente você clica em exportar pronto seu arquivo vai ser exportado aí e ele vai lá pra sua galeria e a partir disso seu arquivo tá pronto pra você postar nas suas redes sociais vamos ver agora como é que a gente faz um chroma key chroma key é quando você grava com fundo verde azul outra cor e depois você troca esse fundo aí pela cor que você quiser pra imagem de movimento fica um negócio bem bacana como é que a gente faz você vai abrir um novo projeto aí você vai escolher a proporção que você gravou vou escolher aqui 16x9 aqui ele vai aparecer aquela tela do navegador de mídia pra você escolher onde é que tá o seu arquivo primeira coisa que eu vou escolher é o fundo eu tenho uma pasta aqui com fundos você pode na internet buscar no Google fundos divertidos coloridos ou do que você quiser e você baixa então aqui eu vou escolher esse primeiro e dou ok tá vendo aqui como é que ele é é um fundo que tem movimento e eu quero colocar uma imagem em cima dele como é que eu faço pra colocar a imagem em cima dessa imagem que tá aqui você vai clicar aqui em camadas dentro de camadas você vai clicar em mídia esse primeiro aqui e você vai escolher onde é que você gravou a sua imagem então no meu caso aqui eu gravei dentro da pasta câmera aqui em câmera eu vou procurar um pouquinho mais abaixo aqui tá a minha personagem tá vendo eu gravei ela com fundo azul de TNT gente TNT é uma coisa bem baratinha que você acha na papelaria então ela gravou na frente de um fundo em TNT o que é que eu faço aqui agora posso aumentar pro tamanho da minha tela vou aumentar aqui eu venho nessa opção aqui um pouquinho do lado direito e vou achar aqui ó chroma key em cima de chroma key eu clico e clico em ativar tá vendo que ela já saiu da tela ali só que ela ficou um pouquinho clara o que é que eu faço puxo pra cá pra ficar um pouquinho mais escuro pronto eu já tenho agora a minha personagem em cima de um fundo que eu troquei ali dou ok e agora ó dou play olha como é que ficou interessante isso aqui gente é muito bom pra professores contadores de história pra você colocar um fundo animado se você quiser fazer um filme de ficção fazer uma brincadeira em casa é um negócio que sai barato e o programa possibilita você fazer essa animação em chroma key e aí gostou do aplicativo KL Master ele tem uma versão paga e uma versão gratuita na versão gratuita sai aquela marca d'água quando você exporta e tem menos funções mas tem muita função viu gente e a versão paga ela já não sai a marca d'água e tem muito mais funções o custo benefício dele é barato ele custa menos de 100 reais por ano então assim é um aplicativo com custo benefício bem baixo pela quantidade de coisas que ele oferece chegamos ao final da oficina espero que você tenha gostado e que você possa pegar esse conhecimento e multiplicar ele a outras pessoas e você possa também treinar a gente só aprende quando a gente treina quando a gente erra quando a gente acerta e se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho acesse o site fenalma.art.br e espero ver suas produções por aí até mais